E eu peço permissão para mais uma vez entrar na sua casa, já estava com saudade, porque aqui na Rede Evangelizar de Televisão nós voltamos com o nosso encontro bíblico pela TV, o Janela da Bíblia. Nós vamos juntos abrir três janelas com a palavra para decifrar um pouco a mensagem desse livro tão encantador e eu quero acompanhar você nesse caminho. Eu me chamo Fabrício Catenassi, sou teólogo, sou professor de Bíblia nas universidades na graduação e na pós-graduação aqui no Brasil e sou investigador na área bíblica, trabalho com o Antigo e com o Novo Testamento e juntos, gente, vamos nos divertir, vamos mergulhar na palavra e vamos orar também com ela. Mergulhar a nossa espiritualidade na palavra de Deus. Eu quero começar já falando com você para a gente abrir a nossa primeira janela da Bíblia. Nós vamos falar do nosso estudo bíblico e nessa nossa primeira janela nós vamos meditar nesse ano sobre o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho que ele está marcado dentro do nosso ano litúrgico. Às vezes eu vou trazer algum tema especial, alguma leitura especial, você vai acompanhando comigo, tá bom? E nós vamos já começar lendo o Evangelho de Marcos lá no capítulo 1. Acompanhe comigo em tela. Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 5. É o comecinho de tudo. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados e iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Esse é o começo do Evangelho de Marcos. Ele mostra o princípio de tudo, inclusive usa uma palavra, que é a palavra que abre toda a Bíblia. Lembra como começa a Bíblia lá em Gênesis? Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia se abre dizendo que no começo a terra estava sem forma e vazia. Então a primeira palavra da Bíblia é no começo. Bereshit no hebraico e Arquê no grego. Marcos começa o Evangelho com o princípio de todas as coisas, mas esse princípio caracteriza um pouco a pessoa de quem é Jesus. Quero convidar você a mergulhar em algumas chaves de leitura desse texto para compreendê-lo um pouquinho melhor. Vamos comigo aqui em tela. A primeira chave de leitura se refere aos títulos de Jesus. Veja só que interessante como o texto bíblico apresenta uns nomes que caracterizam a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, lá no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus, esse é o nome humano de Jesus, mostra a sua humanidade, quem ele é como pessoa, um homem que está presente no nosso meio e um Deus que decide se fazer homem. O segundo ponto, Cristo. Esse é o nome de Jesus que se refere à sua natureza divina. Ele é o Cristo, ou seja, é onde se encontram todas as profecias, todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus, Cristo que é caracterizado como também o terceiro nome, Filho de Deus. Veja só que interessante, Cristo como Filho de Deus é a concretização de toda a promessa de Deus aqui no nosso mundo. Olha só a segunda chave de leitura que nos ajuda a compreender um pouco melhor esse texto. Esse texto mostra um profeta, João Batista, na imagem de um profeta que é o profeta Elias. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 23, diz que E a terceira chave de leitura que nos ajuda a compreender o texto é a palavra que se repete na citação do Antigo Testamento que Marcos faz. Quando ele fala do Antigo Testamento é uma palavra que acontece duas vezes nesse texto, que é caminho. Lá do grego, caminho é uma palavra que se chama odós. O caminho é o grande chamado para nós cristãos. O cristão se coloca no caminho, por isso essa passagem nos convida a viver um novo êxodo, um novo tempo e uma nova libertação. Nessa nossa primeira etapa nós fazemos um estudo bíblico, mas eu quero convidar você a abrir comigo a segunda janela da Bíblia, que é a janela da vida. E eu trouxe hoje um texto lindo, gente. É um texto de uma irmã que todo mundo conhece, Madre Teresa de Calcutá, uma indiana que fez um trabalho incrível de evangelização. É um texto que mexe com o coração. Acompanhe comigo aqui, ó. Tenha sempre presente que a pele se enruga, o cabelo embranquece, os dias convertem-se em anos, mas o que é importante não muda. A tua força e convicção não tem idade. O teu espírito é como qualquer teia de aranha. Atrás de cada linha de chegada há uma de partida. Atrás de cada conquista vem um novo desafio. Enquanto estiver viva, sinta-se viva. Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo. Não viva de fotografias amareladas. Continue quando todos esperam que desista. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenha um respeito por você. Quando não conseguir correr atrás dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala. Mas nunca se detenha. Vem aqui comigo nessa ideia interessante que o texto bíblico nos traz. Marcos nos fala do caminho. E Madre Teresa de Cautá nos mostra qual é a postura do cristão diante do caminho. Às vezes é difícil caminhar. Às vezes as dores nas pernas, nos pés, as feridas que nós trazemos, nos impedem de caminhar com coragem, com valentia, com força. Mas é nesse momento que Deus está junto conosco. E que Deus nos ensina que o caminho é feito junto com Ele. Por isso, como dizia o poeta, o caminho se faz caminhando. Não tenha medo. Vai fundo, firme, luta pela sua vida. Não viva de fotografias amareladas. Mas construa cada dia na sua história novas páginas. novos caminhos e caminhos sempre de mãos dadas com o Nosso Senhor. Essa é a mensagem que a Janela da Vida traz para nós hoje. Mas eu quero abrir mais uma janela com você. A janela da curiosidade bíblica. E a nossa curiosidade bíblica tem a ver com o primeiro evangelho escrito que a gente está começando a estudar aqui juntos, que é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem um autor. Você sabe quem ele é? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre João Marcos, o evangelista. que tem uma história super interessante, já que ele evangelizou com os grandes nomes ali da época. Quero convidar você a conhecer comigo a história de João Marcos. Quando nós falamos de João Marcos, a gente precisa falar de um morador de Jerusalém. Marcos morava na grande cidade, na metrópole que era Jerusalém. Como a gente sabe disso? Está ali em Atos dos Apóstolos. Acompanhem comigo. Em Atos capítulo 12, versículo 12, diz que dando-se conta da situação, está falando de Pedro, já que Pedro tinha acabado de sair da prisão e vai então contar as coisas que aconteceram para a comunidade cristã, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome Marcos. Isso é bem interessante. Marcos era o menino que morava em Jerusalém, na casa da sua mãe, Maria, e era uma grande casa. Isso é importante porque nos fala um pouco mais de quem era esse menino que evangelizou, se tornou o primeiro evangelista da Bíblia. Marcos morava em uma grande casa, isso significava que ele tinha certas posses e que ele não vivia como os miseráveis, como os operários ou como os artesãos da época. Marcos tinha uma vida mais tranquila, um pouco mais calma, isso dá para ele também condições de ver de um jeito mais confortável e com certas regalias. Mas a história de Marcos continua. Vamos ver. Marcos tem um passado um pouco complicado porque ele se torna, na verdade, um grande desertor. Marcos aparece na vida de Jesus, na ocasião em que Jesus é preso no Getsemane. Veja só qual foi a postura dos discípulos e dos apóstolos quando Jesus é preso lá no Vale do Getsemane. Prendam! Vigie, no bem! Então, gente, vocês viram que todo mundo foge, deixam Jesus ali abandonado, deixam Jesus no Getsemane sendo preso e levado pelos romanos. E Marcos, aonde que ele está nessa história? Olha só o que o Evangelho de Marcos diz e só o Evangelho de Marcos se lembra dessa ocasião. Marcos, no capítulo 14, versículo 52, diz que um jovem o seguia e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo e foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. O que será que significa isso? Marcos, de repente, puxa um lençol que ele estava vestido e ele sai correndo peladão? Sabe o que significa? Na verdade, a Bíblia muitas vezes traz as vestes como sinônimo da integridade, da identidade do homem. Quando Marcos perde as vestes, ele perde a sua identidade, perde aquilo que caracterizava ele como apóstolo. Ele estava longe do Senhor. À medida que ele se distancia do Senhor, ele fica sem aquilo que define quem ele é de verdade. Esse Marcos, o desertor, aquele que foge, decide viajar e fazer uma grande viagem missionária. Sabe com quem Marcos vai viajar? Com Paulo, na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé. Olha só. Atos, capítulo 12, versículo 25, diz que Mas sabe o detalhe interessante nessa história? É que Marcos, quando ele chega e passa por uma grande cordilheira, chamada Cordilheira de Tauros, que era muito famosa porque se diziam que lá moravam os deuses, os deuses das cordilheiras, que naufragavam os navios. Marcos fica com medo e quando ele passa por aquela cordilheira que era fininha ali e percebe que o navio pode naufragar, sai correndo. Assim, Marcos volta para o seu refúgio, para a sua tranquilidade, para a sua vida em Jerusalém. Volta para o conforto, para a beleza da casa da mãe. Decide não mais evangelizar, não passar pelas loucuras da evangelização, para ir morar com a sua mãe. Qual será o fim dessa história? Será que Paulo vai ficar bravo com Marcos porque ele vai desistir da viagem missionária ou não? A gente vai conversar sobre isso na nossa próxima formação, tá bom? Com isso, minha gente, nós encerramos a nossa janela da curiosidade bíblica, mas com o desejo de continuar juntos, estudando a palavra, mergulhando nas escrituras e vivendo essa beleza que é dar uma espiadinha na Bíblia com as nossas janelas da Bíblia. Quero fazer um convite para você. Escreva para nós, trazendo as suas dúvidas bíblicas, escreva para nós, contando os seus testemunhos com a palavra de Deus, fale para nós o que você sente também com esse conteúdo que a gente traz aqui para a formação e juntos nós vamos cada vez mais nos aprofundando no que é essa coisa linda, que é a palavra viva, eficaz, que mexe conosco e que constrói a história junto com a gente, tá bom? Nós nos encontramos logo, logo aqui no Janela da Bíblia, que é o nosso Encontro Bíblico pela TV. Você em casa, fique com Deus! Até logo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho